Galera, a moqueda ficou maluca. Eu tô me comunicando. Amiga, eu acho que tem dois caminhos pra gente ir enquanto as comunica. Ah, eu tô comunicando. A comunicação diz pra gente ir por ali. Mas e o castelo ali? Mate aquele bicho ali. Oxi. Tu volta menos esperto, é? Tu acabou de morrer pra ele. Tu acabou de morrer pra ele e falar, ah, bota aquele bicho ali. Mas pra você matar. Oxi, por quê? Porque você que é o bambambam, matador de moquinhas. Não, calma aí. Antes era o matador do berimbau. Mas nunca deixei de ser burro também, né? Eu vi aquele bicho. Nunca deixei de ser burro. Aqui eu mantive, então. Aqui eu mantive meu ponto. Aqui eu mantive meu ponto. Então entra aí. E minha espada tá quebrando. Eu, por favor, quero a imagem dele preta e branca, escrito nunca deixei de ser burro. Já tá VQN. Aqui eu vou cortar o vídeo. Agora eu vou cortar o vídeo. Legenda Adriana Zanotto